Música Difundidade, botar a bola na área, escanteio para a criatura senal. 4 minutos e meio do primeiro tempo, estou sentindo o cheiro de gol na cobrança do escanteio. Afasta de lá a defesa, sobrou na cabeça da área. Gol! Gol, do arsenal, do alvinegro, Guilherme, Guilherme, camiseta número 8. Eu dizia, eu estou sentindo o cheiro do gol na cobrança do escanteio aqui pelo lado esquerdo. A bola foi cortada dentro da área, sobrou na cabeça da área na meia lua. Guilherme ajeitou e meteu uma sapatada de caneta direita no ângulo do goleirão Lucas, que não deu para chegar. Está aberta a contagem aqui no estádio Moisaniel de Carvalho. Guilherme, 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 faz a emoção do torcedor do arsenal, Rafa. É o Jonathan, é o Jonathan, camiseta número 10, o baixolinha, o mini escanteio aqui pelo lado esquerdo. Quem sabe na cobrança de falta o segundo gol do arsenal. Autorizado, vai para a bola, direto, tá lá! Gol! Do arsenal, Jonathan, Jonathan, eu dizia, vai sair o segundo na cobrança de falta perfeita. O goleirão Lucas ficou gatando por boleta, não viu a cor da bola, a bola morreu. No fundo das redes do Canadá, Jonathan, 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 quando eram decorridos pela nossa marca, 19 minutos do primeiro tempo. Jonathan, Jonathan, o craque da camisa número 10, o Roberto Cajuá já chamava atenção na cobrança de falta. Jonathan faz o segundo do arsenal. Agora, arsenal tem dois, Canadá tem zero, Rafa! Netinho transa jogo do lado direito, busca a jogada de novo lá pelo lado direito, com o Jean, camiseta número 8, deu combate o Rafael, tomou a bola o Rafael, brigou Nerino, ganhou Nerino na primeira, ganhou na segunda. Ele tem habilidade, soltou no meio para o Jonathan, o baixolinha, bom de bola, vai conduzindo a pelota, o lançamento para o Evandro, vai pintar o terceiro, vai pintar o terceiro! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! O arsenal! É o gol que pode representar o título, é o gol que pode representar o título da Copa Metropolitana! Meteu pro fundo dos barbantes, a bola brinqueada, disputada dentro da área do Canadá! Sobrou pro Everton, camiseta número 5, ele empurrou pro fundo das redes do goleirão Lucas! Agora, aos 35 do segundo tempo, arsenal faz 3 a 0 no Canadá e Rafael, eu digo a você, bate no peito o torcedor alvinegro, bate no peito o torcedor do arsenal! O arsenal, solta a sua emoção, o arsenal vai ser campeão, Rafa! Não falta aí, o professor, diverteu aí, número 15, bote, cartão amarelo! Nas lentes do Carlos Filho, você está vendo com exclusividade, essas imagens, essas imagens, acabou, 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 acabou! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, o arsenal, o arsenal é campeão da Copa Metropolitana Sub-23 2021! Parabéns, arsenal, salta o grito o torcedor, salta o grito o torcedor, o arsenal é campeão, é campeão, é campeão, 3 a 0 para o arsenal, Rafa! A emoção toma conta do gramado do estádio Moisés Aniel de Carvalho, a equipe, comissão técnica, jogadores se abraçando, aqui o Tessinho, o Rogerinho chorando, emocionados, a torcida está à loucura comemorando esse título, lá da comitiva, lá daquele, lá do Paladares, em todos os cantos desse estádio, a emoção toma conta, que título emocionante, que jogo emocionante, Renan! Emoção demais, Rafael, emoção demais, e você vai pegar aí os personagens do jogo, mas antes eu quero ouvir a emoção de Roberto Cajuá, que já foi campeão pelo arsenal, foi técnico, tem uma identificação imensa com essa equipe, e sem sombra de dúvidas, toda a cidade de São José de Mipibu, nesse momento, muito feliz, né Roberto? Muito feliz, que tarde maravilhosa, né? E não poderia ter presente maior para o arsenal, nos 68 anos de existência, como campeonato desse. 68 anos é uma vida, uma vida de muitas histórias, e o arsenal tem muitas glórias, muitas histórias. Quantos atletas por aqui passaram, né? E que fazem parte dessa história. E o troféu, com o nome de senhor João Matias, o qual eu tive o prazer de conviver com ele, muito tempo dentro do arsenal, isso é motivo de grande gratificação, é uma homenagem justa pelo que fizeram, pelo que eles fizeram pela exposição de Jardim Mipibu. E eu queria aqui dizer uma, dizer, falar uma coisa que aconteceu quando o Moisés Daniel de Carvalho estava já no leito de morte, ele pediu para os amigos, o João Matias, o então José Figueiredo, na época, disse, nunca deixe o arsenal morrer. E o arsenal jamais morrerá. Tenho certeza disso. Parabéns, arsenal, e muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado. Obrigado.